O que fez? Ela é assim... Ah... O que eu estou a fazer? Ai, não é que... Ela é mais a cena do... dos auditórios e... as salas assim mais... mais pacadas... Intimista... Ascer para poderámos. O que eu quero dizer? Eu também... Eu sou Aos Nu responde o... Eu gosto... ... Tá bom... Isso! Tchau. Cantei uma tua. Essa é a minha. Já tenho muitos anos. Desculpa. Então Sofia. Estamos a chegar nisto. Está bem. Está bem. Ok. Esperamos. Caio. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Ok. Desculpa. Esperamos por ela para entrar aqui. Gravamos um bocadinho depois. Teste tempo uma cançãozinha. Tchau. 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 Tchau.